A taxa de desocupação caiu 1 ponto percentual no trimestre encerrado em julho, indo para 13,7% na comparação com o trimestre finalizado em abril. Mesmo com a ajuda, o país tem 14,1 milhões de pessoas em busca de um trabalho. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, dia 30, no Rio de Janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que produziu a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua. Segundo o Instituto, houve aumento de 3,6% no número de pessoas ocupadas, com mais 3,1 milhões no período analisado, chegando a 89 milhões de pessoas. De acordo com a analista da pesquisa, Adriana Beringue, com isso o nível de ocupação subiu 1,7 ponto percentual para 50,2%, primeira vez acima de 50% desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa aprovou a importação de medicamentos para tratamento de câncer por radioterapia, os chamados radiofármacos. Esses medicamentos também são utilizados para exames de diagnóstico por imagem. A autorização da Anvisa é temporária e excepcional. Segundo a agência, as entidades do setor de medicina nuclear informaram que o quadro é de iminente desastre sanitário, com o risco de falta de produtos para continuidade de diagnósticos e tratamentos no país. No início de setembro, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEM, comunicou aos serviços de medicina nuclear a suspensão temporária da fabricação de vários produtos, motivada por problemas logísticos e financeiros. Em mais uma ação para celebrar o Dia Mundial do Turismo, comemorado no último dia 27, o Ministério do Turismo lançou a websérie Turismo Mais Que Especial. Pelas redes sociais da pasta, os internautas poderão conferir projetos promovidos por alguns dos principais destinos brasileiros, envolvendo atividades turísticas para pessoas com algum tipo de deficiência. da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. É notícia em dois minutos.